Olá, eu sou o Fábio Falcão Lucas, gerente-geral do Feministante para o Brasil e quero convidá-los a abrirem-se a mim a partir de amanhã no Feministante Gerações, o maior evento de genealogia e história da família no mundo, em sua primeira edição no Brasil. Durante esse evento, nós teremos a oportunidade de aprender mais sobre como começar a história da nossa família, preservar nossas recordações e também avançar na nossa pesquisa. Além disso, teremos sorteios muito interessantes. Convido vocês a divulgarem entre os seus familiares e amigos, cadastrarem-se imediatamente. No sábado, 7 às 20 horas, eu próprio vou falar um pouco sobre a missão e os recursos do FamilySearch e vou ter a alegria de compartilhar com vocês sobre a minha aventura buscando os meus ancestrais africanos e da América Central, o que me levou a 160 gerações. Não perca Histórico, cadastre-se imediatamente e una-se a nós a partir de amanhã no Feministante Gerações. Espero que você tenha gostado.